Fala galera, então pessoal, voltamos com o sexto episódio de Teaser of Mine, voltamos com tudo, depois de 3 dias sem estar postando vídeo, voltamos com tudo e já vamos começar o sexto episódio do Teaser of Mine, isso aqui foi o que a gente conseguiu catar na nossa última noite, na noite passada, que a gente conseguiu pegar isso aqui, que foi do quinto episódio, quinto episódio de Teaser of Mine, e vamos ver o que a gente vai estar conseguindo fazer aqui né, vamos ver como é que está o Marco, ele está deprimido porque fizemos coisas erradas, infelizmente, vamos ver aqui, já vamos deixar, cadê, cadê, já vamos deixar ele aqui de boa, cadê o Pavly, já mando o Pavly lá conversar com ele correndo, só o Bruno, que ele não fica muito triste facilmente não, mas está de boa, mas por enquanto ainda está tranquilo, então o Bruno já terminou de fazer os negócios, então, perfeito, já deixa a comida, deixa a comida pronta, de boa, como o Bruno vai ficar aqui, a gente vai dar, vamos ver o que temos aqui no nosso inventário, tem bastante arma já né, estamos conseguindo armas, mas quanto mais e melhor né, é galera, eu acho que não vai dar para construir mais nada, por enquanto, é, infelizmente, aqui a gente vai ter que, vamos comer aqui né, vamos dar o Bruno comer, para ficar de boa, olha lá, vem um, esses garotinho aqui ó, olha, isso aqui é perfeito, bom que deixa, que deixa os dois ali mais felizes né, isso é muito bom, que eles vêm pedir ajuda né, então vamos aqui ó, moramos, aqui ó, eles primeiramente né, nossa mãe precisa de medicamentos, moramos a vários quarteirões daqui, nossa mãe está muito doente, ela precisa de medicamentos, você arruma algum, sem a sua ajuda, ela vai morrer, nosso pai foi para a guerra, temos apenas a nossa mãe, por favor, ajude-nos, será que a gente tem remédio, eu nem sei, mas vamos tomar aí, mas tinha, 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 está de boa, quer ver, já está triste, está vendo, isso é perfeito galera, o Pavle já não está mais, já está, mas já está de boa, então está tranquilo, vamos dar uma corrida aqui, não, não é com o Pavle, não cara, vai, já era, foi, construir nada, então melhorar, também não, é pessoal, então por enquanto, não dá para fazer mais nada, então o Pavle já está de boa, está cheio, por enquanto não podemos fazer mais nada galera, infelizmente, agora é só, só esperar né pessoal, só esperar aqui, que não dá para melhorar nada, não dá para construir nada, o que a gente vai estar precisando pegar, componentes, madeira, melhorar, isso aqui é o essencial para a gente pessoal, beleza, então a gente vai ir atrás disso aqui, que a gente precisa melhorar a nossa bancada de trabalho aqui né, para estar conseguindo construir mais coisas e até melhorando o nosso aquecedor, que isso aqui no inverno vai ser muito importante, a gente está melhorando ela agora, mas é isso né, mas é de boa, comida nós temos algumas aqui, por enquanto está tranquilo, agora é só esperar para eles dar uma descansada para a gente poder sair à noite mais uma vez né, então vamos dar uma inspirada aqui e quando ele estiver, quando estiver descansado aqui a gente volta, beleza? Inscreva-se *** Inscreva-se Amém. 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 Então, galera, voltamos aqui. Todos já estão descansados, né? E eu esqueci de olhar o rádio mais cedo, agora não vai dar, não vai dar. Então a gente vai deixar esse rádio para um próximo episódio, né? Então já não vai vir mais ninguém. Então já vamos embora para a noite, para a gente estar indo pegar mais coisas, né, pessoal? Beleza. Então, prontinho, perfeito. Temos novos lugares aqui, né? Que é o posto militar, a igreja, o hotel e o hospital. A gente podia ir no posto militar, mas lá por enquanto... Por enquanto não, isso a gente vai deixar para depois. A escola. Não, a escola também, não. Igreja, não. Hotel. Não, hospital, no hospital, não. A gente não vai no hospital. Lá já é muita sacanagem, né, pessoal? Então... Pequeno cortiço tem medicamentos. A gente precisa de... Material. Então, a gente vai na escola mesmo. Ela está vendo enorme quantidade de materiais. Então, a gente vai lá na escola mesmo. A gente vai estar levando, pessoal, a faca, mas a gente não vai estar usando. Mas é mais para... Como se diz? Para se prevenir, né, pessoal? Para se prevenir. Então, vamos chegar sorrateiramente aqui, de boa. Olha, já tem nega ali. Ou será que é rato? Não sei. É rato? Está de boa. Não tem nada aqui. Aqui também não temos nada. Não, está bloqueando ali. Está fechado por lá. Então, vamos vir aqui pegar aqui de boa, pessoal. Que é o que a gente precisa. Nossa. Mas só tem lixo nisso aqui, ué. Vamos vir aqui para cima aqui. Às vezes, ali em cima tem, né, galera? Caramba. Então, vamos correndo aqui. Vamos dar uma limpada nisso aqui, correndo. Ah. 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 É, mas infelizmente, a gente não tem pá. Então, vai ter que ser na mão. Beleza. O que a gente precisa, galera? Precisa de material, galera. A gente precisa de material. Ah. 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 A gente precisa de material para a gente, né, pessoal? Pelo menos alguns, né? Pelo menos alguns para a gente. Pronto. Já conseguimos ali, estampar, né? Não, moço. Pego. Tem tudo aí, ué. É o que a gente veio buscar isso aí, galera. Ah, não. Não dá, não. Por enquanto que ele agora não dá. Tem gente ali embaixo, né? Mas é o seguinte, a gente não vai fazer nada. A gente só vai agir se for necessário. Aí sim, né, galera? Em si, a gente tem bastante. Então, a gente não precisa disso. Pegar isso aí é o que a gente precisa. Perfeito. Não tá vindo aqui embaixo aqui, de boa. Não tá pegando, né? Tem gente ali embaixo, ali também, né, galera? Tá olhando essa última aqui. Não, dá pra ir pra baixo, mas... Nossa, olha o tanto de negócio. Ó. Enchemos aqui com... Com o que a gente queria, né? Que era isso aqui mesmo. Mais uma noite tranquila. Então, vamos embora. Mais uma noite tranquila, calma, né, galera? Ainda bem. É, então é isso, né, pessoal. Mais uma noite tranquila e calma, né? Conseguimos tudo que a gente queria. E, então, eu vou ficando por aqui. Um ótimo obrigado a todos. Valeu e fui. E...